Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil Capítulo 3º Do Cumprimento Definitivo da Sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa Art. 523 No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15, 15, dias, acrescido de custas, se houver. Primeiro não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10%. Segundo efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no primeiro incidirão sobre o restante. Terceiro não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Art. 524 O requerimento previsto no Art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter, e, o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Execuente e do Executado, observado o disposto no Art. 319, primeiro a terceiro, segunda, o índice de correção monetária adotado, terceira, os juros aplicados e as respectivas taxas. Quarta, o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, v, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, sexta, especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados, sétima, indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Primeiro, quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Segundo, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30, 30, dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Terceiro, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob combinação do crime de desobediência. Quarto, quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30, 30, dias para o cumprimento da diligência. Quinto, se os dados adicionais a que se refere o quarto não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Art. 525 Transcorrido o prazo previsto no Art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15, 15, dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios óptos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar, e, falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia, 2ª Ilegitimidade de parte, 3ª Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, 4ª Penhora incorreta ou avaliação errônea, v, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções, 6ª Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução, 7ª Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. § 2º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. § 146 e 148 § 3º Aplicasse a impugnação o disposto no art. 229 § 4º Quando o executado alegar que o execuente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 5ª Na hipótese do 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 6º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, calção ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 7º A concessão de efeito suspensivo a que se refere o 6º não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. 8º Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. 9º A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnarão, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. 10º Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios óptos, calção suficiente e idoneia a ser arbitrada pelo juiz. 11º As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para a apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo-o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15, 15, dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 12º Para efeito do disposto no inciso III do I deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 13º No caso do 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. 14º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão ezequenda. 15º Se a decisão referida no 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão ezequenda, caberá a ação recisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Art. 526 É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Primeiro o autor será ouvido no prazo de 5, 5, dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título de parcela incontroversa. Segundo concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios, também fixados em 10%, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. Terceiro se o autor não se oupe o ser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. Art. 527 Aplicam-se as disposições deste capítulo ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.